O Irã tem uma ótima cinematografia, mas impõe regras muito rígidas às mulheres. Olha só essa história. Leila é viúva, trabalhadora e tem dois filhos, um garoto e uma bebê. Ela recebe a proposta de casamento de um motorista e terá de fazer uma difícil escolha. Como seu futuro marido é pai de uma menina, seu filho não poderá conviver sob o mesmo teto, segundo as tradições muçulmanas. Ou seja, a Leila terá de abrir mão do pequeno Amir. Filho-mãe que está no Globoplay para assinantes do Telecine é um drama triste, realista e amargo, tal qual a vida das mulheres iranianas. Olha aí, eu sou Miguel Barbieri, 30 anos escrevendo e falando sobre cinema. Para mais dicas de filmes e séries é só me seguir aqui. É isso aí.